As manifestações contra o racismo pelo mundo passaram a mirar um novo alvo, as estátuas. Tudo começou na Inglaterra quando derrubaram a do escravocrata Edward Coulson, que foi exa-fortuna com o tráfico de escravos. Nos Estados Unidos, o foco foi nas de Cristóvão Colombo, com o argumento de que ele escravizou, mutilou e massacrou milhares de povos indígenas. Isso agora gera um debate também no Brasil e, de fato, exige no mínimo uma reflexão. A ideia de derrubada de monumentos se encaixa exatamente no revisionismo historiográfico, que citei nos episódios mais recentes. Muitas pessoas são contras, alegam que o status representa momentos significativos da história do país, mas é válido manter homenagens de personagens que foram responsáveis por matar milhares de pessoas, só que esse questionamento só existe porque, infelizmente, no Brasil e no mundo, ser herói ou ser ofensivo depende não do feito, mas para quem foi feito. Partimos do exemplo da época do ataque dos Estados Unidos ao Iraque. O maior símbolo da invasão foi a derrubada da estátua de Saddam Hussein. Na época, ninguém questionou se o ditador marcou história ou se o monumento tinha que ser mantido. Entre diversos monumentos que existem no Brasil, um deles é bem parecido com o de Eduardo Coulson, na Inglaterra. Trata-se da estátua do português Joaquim Pereira Marim, que fica em Salvador. Marim ganhou toda a sua fortuna exatamente transportando africanos do Benin, do Togo, Nigéria, Angola e Congo para serem escravizados no Brasil. Estima-se que ele trouxe 11.584 entre homens, mulheres e crianças, algumas até mesmo após a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico. Fez uma fortuna, com isso deixando 8 mil contos de reais, o que seria equivalente a um bilhão de reais em valores atuais, além de 227 imóveis. Acontece que toda a curiosidade de Marim foi apagada, porque no fim da vida ele fez algumas obras de caridade e fornecia crédito a comerciantes locais, algo similar ao que ocorreu com o Coulson na Inglaterra. Ou seja, é no mínimo de se pensar que uma pessoa que traficou e levou pessoas para serem escravizadas na Bahia recebam uma homenagem exatamente na Bahia. Por mais que ele tenha feito obras de caridade, esse dinheiro veio com tráfico de escravos e numa parte desse tempo, inclusive, de forma ilegal. Outras homenagens que chamam a atenção são os bandeirantes, como Ayanguera, Borba Gato, Fernão Dias, entre muitos outros. E isso acontece, como disse, porque no Brasil, quanto mais rico você for, maior a chance de ser visto como um herói, não importa a atrocidade que faça. E isso resume bem os bandeirantes, que foram tratados como responsáveis pela expansão do país para o centro em busca de riquezas minerais. Porém, esses personagens da nossa história escravizaram cerca de 400 mil índios, além de ter matado outros milhares. Com isso, mais uma vez, é no mínimo de se questionar, será que um grupo de pessoas que matou e escravizou tantos brasileiros como nós merece tantas homenagens? Duque de Caxias é outro caso. Ele é homenageado dando nome a diversas cidades pelo Brasil, ruas, além de monumentos em diversas regiões, com a adjudicativa de que Luiz Alves de Lima e Silva é um herói nacional por ter contido diversas revoluções e mantido o país unido. Só que Duque de Caxias era escravocrata e tinha de verdadeiro desprezo por todos os povos que fossem considerados inferior à elite. Além disso, o personagem, que é tão reverenciado por todos os cantos do Brasil, matou milhares de brasileiros em diversas regiões do país, sendo que boa parte é apenas pessoas que buscavam melhores condições de vida ou até mesmo derrubaram a monarquia, o que acabou ocorrendo, por exemplo, anos depois, através de Marechal Deodoro da Fonseca e dos militares. Como, então, esse povo que fez essas revoluções pode ser marginalizado e Duque de Caxias, que exterminou diversos brasileiros, milhares de brasileiros, pode ser visto como um herói com tantas homenagens? Ou seja, mais uma vez, temos o caso de alguém que é homenageado porque protegia os interesses da elite, matando índios e negros. Talvez o problema do Brasil repetir sempre desastros do passado é exatamente esse histórico conciliador e de homenagens a ditadores, escravocratas e assassinos. Até quando, por exemplo, viveremos também em cidades e ruas que carregam o nome desses tipos de pessoas? Parte da evolução é revisar e condenar erros do passado. É fundamental estudar para definir quem realmente deve ser visto como o ídolo do Brasil para que o povo não acabe acreditando em falsos mitos. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!